E atenção, o homem foi encontrado morto agora durante a tarde na cidade de Jataizinho. Pode rodar as imagens fazendo favor. Policiais militares foram acionados para irem até o Morro da Formiga, lá em Jataizinho, onde esse rapaz aí foi encontrado já sem vida. É já um senhor já, né? Estou encontrado ali já sem vida. O corpo em adiantado estado de decomposição. Não se tem muitas informações ainda sobre a causa da morte. O Instituto de Criminalística esteve lá no local. A doutora Larissa Richter esteve fazendo todos os levantamentos, mas pelo adiantado estado de decomposição, é impossível falar no local ali o que teria causado a morte dessa pessoa. Ele já tinha alguns problemas de saúde e também, segundo a família lá, seria viciado em drogas. Mas isso não é indiferente nesse exato momento se ele é viciado ou não. Mas foi encontrado morto num local ali numa mata fechada. O que ele estava fazendo nessa mata é o que chamou a atenção ali, né? Ela não ia lá na mata sozinho. Podia estar lá usando droga, passou mal e perdeu a vida? Pode, mas não dá pra falar. Repito, o corpo foi trazido por IML aqui de Londrina e serão feitos diversos exames para constatar o que de fato teria causado a morte desse rapaz. Nessa edição ainda do Brasil Gente, eu vou trazer mais informações e detalhes completos a respeito desse caso.